Meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui separando umas peças pra fazer ali uma entrega, né? Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Marilene Lopes, sou aqui do canal Artesanatos e Plantas. E é assim mesmo, minha gente, meu dia é essa correria, né? Aqui eu vou só mostrar pra vocês umas pecinhas que eu fiz, que eu já vou entregar. Aqui é a minha capa de liquidificador. Acabei de fazer. Já vou sair pra entregar, né? Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Eu tenho dificuldade, assim, pra gravar vídeo, mas eu já falei que eu vou aprender. Essa aqui é um joguinho de suplá. Eu nem terminei de fazer ainda, a menina queria que eu levasse pra ela duas peças, que ela tá precisando, né? Eu tô indo entregar. Olha, gente, que coisa mais linda. Muito bonitinho, né? Meu joguinho de suplá. Outra peça, né? Tô saindo agora pra entregar. E aqui é um centro de mesa, né? Eu acho que até já mostrei pra vocês o que eu tava fazendo. Olha, é grande. Ó. Bem grande mesmo. É... Acabei de fazer... Quer dizer, já fiz. Acabei de fazer as outras pecinhas, né? Então, eu já vou entregar. Muito bonitinho, meu centro de mesa, gente. Ficou bem legal. Aí, pra combinar... Aqui é a capa de liquidificador, né? Pra combinar. Ficou bonitinha também. E o joguinho de suplá, que eu tô fazendo, né? Então, ela já pediu pra que levasse essas peças. Ela tava precisando. A cliente, né? Tô levando agora. E aí... Depois, tem que fazer mais peças, né? Pra entregar. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Só mesmo pra mostrar... Um pouco do meu trabalho. Eu falei pra vocês que eu ia estar sempre mostrando. Amo trabalhar com esse tipo de artesanato, né? Faço as minhas peças. Amo trabalhar, gente, com isso. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Tá aí mais um trabalho pra... Mostrando mais um trabalho pra vocês. E vou continuar fazendo isso. Mostrando minhas plantas. Mostrando os meus artesanatos. De vez em quando, vou mostrando aqui a minha rotina. Né? O meu dia a dia. E também falando de outros assuntos que tem aí no meu canal. Que vocês já sabem que eu falo, né, gente? Então, é isso, meus amores. Tô saindo. Fiquem com Deus. Um abração a todos. Se gostaram do conteúdo, compartilha os meus vídeos, gente. Dá aquele joinha pra fortalecer. E eu prometo pra vocês que agora... Vou estar sempre mostrando as coisas pra vocês. E quero fazer o melhor. Quero fazer o melhor que eu puder fazer pra eu estar mostrando pra vocês. Quando der, gente, eu vou ver se eu compro um tripé pra mim. Pra que eu possa filmar a hora que eu estiver fazendo essas peças, tá? Eu ainda não tenho. Não sei gravar vídeo ainda direito. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo, né? Mas eu vou comprar o tripé pra tá fazendo um trabalho melhor pra vocês. Que vocês merecem o melhor, né? E muito obrigado, minhas amigas, meus amigos, por estar sempre assistindo meus vídeos. Eu já bati mais de 50 mil visualizações. Não esperava nem 10 mil. Mas o nosso Deus, ele é muito bom. E muito obrigado, né? Vocês são pessoas maravilhosas. Amo todos vocês. Em Cristo Jesus. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Beijo. E até o próximo vídeo. Se assim o Senhor nos permitir, tá?